Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin e no vídeo de hoje vamos conversar sobre as inovações que esse mercado trouxe para os investidores. Eu separei algumas ferramentas que são bem úteis e que auxiliam os traders no seu dia a dia, como por exemplo, plataformas de monitoramento de preço. Então eu quero te convidar a ficar ligado aqui nesse conteúdo e se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai ganhar um bônus. Mas enquanto roda a vinheta, já aproveita para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado cripto. A primeira plataforma, uma das mais famosas do mercado e que nós aqui da ULIBTC falamos praticamente toda hora é o CoinMarketCap. Basicamente esse site, ele auxilia o usuário a monitorar o preço dos ativos e é um agregador de dados. Portanto ele tem duas versões, tanto a versão web quanto a versão no aplicativo, no seu celular. E isso tudo vai acontecer em tempo real. E lá dentro da plataforma você consegue visualizar os detalhes de cada moeda conseguindo comparar o volume de negociação, o preço, capitalização de mercado, o site oficial lá de cada protocolo, detalhes sobre os desenvolvedores, além de encontrar a história de cada criptomoeda. Então ele é um site lá super acessível e bem fácil de mexer. Mas claro que você deve fazer a sua própria pesquisa sobre um determinado ativo antes de investir. Não adianta só pegar aquelas informações lá disponíveis nessa plataforma e já sair colocando o seu dinheiro lá. Sei que isso pode ser um pouco chato mesmo de se escutar toda hora, mas é uma dica muito importante e que nós aqui da Universidade do Bitcoin realmente nos preocupamos. Então o CoinMarketCap, ele é muito bom para ter toda essa visão geral das moedas e dos projetos. Mas não serve como uma verdade absoluta. Então pesquise você mesmo, faça a sua própria pesquisa antes de investir em qualquer tipo de projeto. E o segundo aplicativo que eu não poderia deixar de trazer para essa nossa lista é o TradingView. Ele já está sempre junto conosco nas lives e nas análises técnicas dos projetos. O TradingView, ele é uma plataforma online com os gráficos de preços, incluindo criptomoedas, sendo atualizados em tempo real também. Se você é trader e nunca tinha ouvido falar sobre essa ferramenta, já pega essa dica aí e aproveita. É uma plataforma dispensável para quem deseja fazer análises técnicas e acompanhar as oscilações de preços, sendo que ele dispõe também de uma versão gratuita. O próximo aplicativo da nossa lista aqui é a TANI, que é uma ferramenta que reúne as corretoras de criptomoedas e todas as suas operações de trading em um só lugar, facilitando o acesso e a visualizações das suas operações. Então dentro dessa plataforma da TANI, é possível conferir todas as criptomoedas disponíveis para a negociação com as melhores opções de compra e exchanges que vão estar negociando aquele determinado ativo. E essa plataforma, ela une todas as suas contas, como por exemplo, sua conta da FTX, Binance, Kraken, Coinbase, entre outras. Então o que o aplicativo vai fazer? Ele vai unir todos esses seus acessos nessas exchanges em um só lugar, numa só plataforma, facilitando a visualização do trader. Realmente essa plataforma é uma baita ferramenta e uma grande aliada para os investidores do mercado cripto. E se você se interessou e quer saber um pouco mais sobre essa plataforma e suas funcionalidades, tem um vídeo aqui no canal que eu comento exclusivamente sobre ela. Vale a pena dar uma olhadinha. Bom, e a próxima ferramenta é o CoinMap. Esse aplicativo, ele facilita a vida dos usuários de criptomoedas e que desejam encontrar lugares que aceitam criptomoedas de forma totalmente direta. Ele é um site totalmente gratuito. E lá no mapa, você pode escolher o tipo de visualização que você prefere. Ou seja, é possível ir lá e aumentar o zoom para descobrir lugares próximos ou também diminuir o zoom para ver como que o Bitcoin está espalhado pelo mundo. Esse site, ele é atualizado pelos próprios comerciantes. Então, pode ser que alguns estabelecimentos que vão estar listados lá no mapa não existem mais ou até deixaram de aceitar criptomoedas. Mas antes de você ir lá nessas lojas, nesses estabelecimentos, verifique se realmente aquele local aceita cripto. E o mais legal aí dessa ferramenta é essa possibilidade e a facilidade de encontrar locais que aceitem ativos digitais como uma forma de pagamento. E a quinta ferramenta, ela é uma plataforma que é bem provável que você já use no seu dia a dia, que é o Twitter, né? Essa rede social aí cresceu muito e ela auxilia na hora de encontrar conteúdos de qualidade sobre o mercado cripto. E como nós já sabemos, muitas vezes aí, as mídias tradicionais, elas não divulgam todas as informações e notícias desse mercado, deixando passar aí muitos detalhes importantes para os investidores. Portanto, o Twitter, ele é sim um meio de acesso a informações diretas dos projetos, tendo tópicos realmente muito fáceis de achar, tópicos específicos dentro lá da rede social, voltados só para o mercado cripto, como Bitcoin, altcoins. Então, e um detalhe que recentemente a plataforma também habilitou pagamentos na rede Lightning do Bitcoin e além disso, eles permitiram que os donos de NFTs colocassem a foto, a imagem do seu token na foto de perfil. E lá no Twitter também você pode seguir as criptomoedas que você investe para receber em primeira mão as inovações e notícias sobre os desenvolvedores e projetos aí da comunidade. Bom, e como prometido no começo lá do vídeo, eu quero te dar uma dica de uma ferramenta extra para eu te auxiliar aí nas suas operações, que é a plataforma aqui da UnibTC. O nosso objetivo com essa plataforma é auxiliar você, ou seja, te dar uma tranquilidade, além de deixar os dados dos seus investimentos mais visíveis, além de auxiliar na sua gestão de risco. E além de ter o acesso à nossa estratégia de gestão de risco, é possível fazer a importação de operações de corretoras como a Binance da FTX, além de automatizar o cálculo de preço médio das suas operações. E para usar a nossa plataforma, não importa se você é um investidor de curto, médio ou longo prazo, as nossas ferramentas te ajudam a fazer a gestão da carteira por tipo de operação, seja operação de longo prazo, ou position, swing ou day trade. Se você se interessou na nossa plataforma, aproveita para já se inscrever no curso Bitcoin Trader e vem fazer parte da nossa comunidade. E aí, me conta, curtiu essas dicas de ferramentas do mercado cripto? Aproveita para acessar todas essas plataformas e depois vem aqui e nos conta o que você achou delas. E se você quiser fazer parte aqui da nossa comunidade, aproveita e entra em contato com o suporte da UnibTC para conhecer todos os benefícios disponíveis dentro da nossa plataforma. Obrigada pela sua companhia e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza, hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método. Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. É só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.